Estamos aqui na aula 9, gerador e veículo, uma aula muito importante. Nós vamos aqui começar falando sobre a control van, que nós já havíamos comentado antes, a cabine de controle de superfície, o concílio de escritório em conjunto com o controle de superfície, comandos do RV, um anexo desse geralmente tem um acesso ao PDU, e o acesso é do lado externo, onde a alimentação elétrica vem da plataforma, ou de um gerador e é transformada como energia limpa. Então parte dessa energia é elevada a cerca de 3.000 volts trifásicos, que vai acionar o motor elétrico, a HPU, que nós já vimos, falamos, que é um conjunto de motor elétrico e bomba hidráulica. E mais o transformador elevador de 3.000 volts, que vai ser rebaixado depois, quando chegar no veículo, para 15 volts, 18, 115, para alimentação de fontes, etc. É claro que depende de cada sistema. Isso aqui é uma foto de um gerador, diesel, a entrada aqui, o cabeamento, desculpa, esse cabeamento mais grosso aqui é a saída, os 3.000 volts, com 20 amperes para o RV, entendeu? Esse outro mais fino aqui é a alimentação de 440, que é opcional num chaveamento para você fazer somente alguns testes com o RV. Então nós temos aqui que alguns contratos permitem a utilização de energia limpa fornecida pelos geradores SR da unidade marítima. Nem sempre isso é possível, tá? Nem sempre é possível, porque às vezes a energia não é limpa. Mas aqui, assumindo que fosse possível, a rede SR do navio, 440 volts trifásicos, ela vai uma chave para a PDU, tá? Uma alimentação para a PDU, outra que vai para a OCU e para a oficina, aqui tem uns transformadores que são baixadores de tensão para 220, 115, né? E outra ramificação aqui com outra chave, que vai 440 para guincho, LAS e Char de K. Char de K a gente comentou que é aquela unidade de óleo que você pode fazer a troca de óleo do RV da gaiola. O PDU, ele passa os 3.000 volts com sinais, fibra ótica pelo guincho, cabo armado, LAS e vai direto para a gaiola ou RV ou TMS, né? Então nós temos aqui uma sala de SR, tá? Numa plataforma ou unidade marítima, aqui desse lado são chaves. Alguma chave dessa aqui vai estar com o nome lá do RV, da empresa de RV, dizendo se é para alimentação externa de guincho ou se é alimentação limpa, que vai para o PDU, para fazer manutenção. Aqui você é uma chave geral, você desliga, faz um lockout tagout, né? Que você marca aqui para ninguém mexer nem ligar, enquanto você faz manutenção geral aqui no circuito. É um outro procedimento que a gente vai ver de segurança que é importante. Aqui é o gerador que eu mostrei para vocês com alimentação especial, caso a energia da plataforma da sonda não seja limpa. Então a maioria dessas unidades precisa de geração própria, que pode ser um gerador diesel ou um motogerador. O motogerador ele pega a alimentação da sonda, gira um motor de corrente alternada, que vai gerar lá um alternador também, então uma energia limpa. De qualquer forma vai depender da potência utilizada para o sistema do RV, a HPU, que ele pode solicitar uma operagem elevada e aí o motogerador não consegue fornecer, vai ter que ser um gerador a diesel mesmo. As oscilações de rede elétrica interferem muito no circuito eletrônico do sistema de RV. Então quer dizer, se for ligado direto na rede da plataforma, eles acionarem lá, que eles chamam de catarina ou algum maquinário pesado, vai gerar um transiente que pode até danificar o circuito do RV. Então na maioria das vezes a energia limpa de um gerador diesel é a melhor opção. Tem empresas no mercado que fornecem até os geradores já com manutenção estendida, que você vai poder trabalhar no ambiente offshore, vai depender do contrato, número de vagas. Então nem sempre você consegue um pessoal a bordo para fazer manutenção, você vai ter que aprender. O circuito básico de um RV é bem simples, complexidade vai surgindo conforme detalhes do modelo são utilizados, eles são revelados. Você vai ampliando o seu sistema, vai tornando complexo essas interligações aqui. Isso aqui é um sistema básico, só para vocês terem uma ideia. Então chega a alimentação de sinais de controle de fibra ótica através de um cabo chamado Tether. Somente nos RVs Free Swim que a chegada da alimentação é direta, feita pelo cabo armado, Armory Cave. As conexões e interligações elétricas de fibra ficam no interior de uma caixa metálica compensada também com óleo isolante, chamado Termination Box. Então não vai tudo direto para lá, tem que passar por uma caixa. Existe uma caixa chamada Termination Box que ela consenta tudo. As interligações iniciais ficam separadas em conectores apropriados, com espaçadores, conectores especiais de fibra ótica. Em alguns casos, atornadores de luz. Então a gente tem aqui um circuito que você pode fazer download. Chega a 440V, em alguns casos é 380V, 3 fases de 60Hz. Vai para o PDU. Ele recebe 440V limpos, exclusivo para o sistema de RV. Em geral, outras alimentações provêm também diretamente da plataforma. Então aí você tem um transformador para 3.000V, aqui no PDU mesmo, que é trifásico e vai só para a HPU. Vai direto, vai para a caixa estacionária, que vai passar pelo slip ring. E tem um transformador de 3.000V, uma fase que vai também para a elétrica e eletrônica. Passa por caixa estacionária e vai para o slip ring. A parte de fibra ótica, passa pela estacionária e vai para o slip ring. Tudo isso aqui, gente, é um deck cable, um cabo de converse. Em alguns casos, essa parte de 3.000V, que vai para a alimentação elétrica e eletrônica. Eles, em vez de gerarem aqui no transformador 3.000V e mandar lá para baixo. Eles mandam direto 440V ou 480V. De uma fase ou três fases. Eles mandam, passam na estacionária, é convertido para 1.000V ou 3.000V e mandam a parte desse 480V pelo slip ring lá para baixo. O slip ring é aquele equipamento rotativo com pistas elétricas e a parte ótica que tem um prisma. Para passar o sinal luminoso pelo prisma e passar o sinal elétrico pelas pistas rotativas. Para o cabo que está no tambor, que ele vai ficar girando, girando. Se não arrebentaria o cabo. Então, ele tem pistas, um equipamento cilíndrico, que permite a passagem com contatos. E tem, então, a parte depois que sai do slip ring, uma caixa rotativa. Realmente tem uma caixa separada para fibra ótica. Você tem o cabo armado aqui com as diversas conexões, que nós já chegamos a comentar antes. Parte de conexões de alta potência, fibra. Então, ele passa pelo guincho do R.O.V. Vai ficar girando, tem o slip ring já ali dentro. Caso seja direto no cabo armado, vai para a gaiola. Onde na gaiola você tem o slip ring da gaiola. Tem uma caixa rotativa. Por que que tem slip ring na gaiola? Que vai separar a energia para o HPU da gaiola. Porque a gaiola pode ter motor. Pode ter posicionamento dinâmico. Então, vai para o transformador, para a fibra ótica. Parte de fibra ótica e telemetria da gaiola. Depois, nessa caixa rotativa, passa para o tether. Com o slip ring. Passa para o tether. E o tether vai para o R.O.V. No R.O.V. vai chegar naquela que eu te falei. Nunca vai tudo direto. Vai para a caixa de terminação. Onde vai separar telemetria, HPU e transformador. Se for free swimming, vai direto. Cabo armado direto. Se for TMS, vai cabo armado direto para o TMS. Então, nós temos aqui o nosso tether. Só para vocês verem um corte dele. Tem uma malha aqui de proteção. A capa, mas essa capa, se ela cortar, entra a água da baixa isolação. Aqui no meio, tem a parte de alguns cabos de sinais e fibra ótica. É um cabo contendo várias fibras óticas. Você tem que aprender a reterminar também. E aqui os cabos de potência. Então, o tether, ele é muito frágil. É necessário ter muita atenção com ele. Por exemplo, não liberar demais, pagar demais. Ele poderia simbolar, prender em alguma estrutura. Não esticar ele, senão pode danificar também. Verificar sempre a posição que ele ficou ao ser liberado durante a navegação. Não deixar que ele fique liberado muito próximo. De equipamentos perigosos, como cabo de ancoragem, tubos. Enquanto ele gira em uma perfuração. Senão, você vai enrolar. O tubo está lá girando, perfurando. E você chega próximo e se enrola. A gente vai ver mais na próxima aula sobre o biblical. Então, o veículo possui também, que é importante saber. Anodo de sacrifício para proteção e estrutura metálica. Reduzindo o efeito da corrosão. Você pode pesquisar mais e saber sobre isso. Essa parte de corrosão com anodos é um pouco mais complexo. Mas, geralmente, o que você precisa saber é que esses anodos precisam ser trocados. Eles vão se deteriorando. Com o tempo que circula uma corrente galvânica por eles e pela estrutura. Então, para a estrutura metálica do RV não se danificar, não se perder. Quem se perde é o anodo. Por isso que é anodo de sacrifício. Eles é que vão se esfarelar, se despedaçar com a passagem dessa corrente. Porque a água é salgada. Ele tem uma certa energia. Acumulada vai ser liberada através, como se fosse uma pilha. O profundímetro só funciona com frequência do tipo ultrassom. Para vocês terem ideia, é que tem um profundímetro. Os modelos que se utilizam em geral, só funcionam com 30 metros acima do fundo do mar. Ele não vai ficar marcando a 3 mil metros de altura. Quando chegar a 30 metros, alguns até 10 metros ou menos, do fundo do mar. Ele começa a marcar e você vê que está chegando no fundo. Serve para você medir até, saber que profundidade você está ali do fundo. Para a altura de algumas ferramentas, de alguns equipamentos. E para você saber que está chegando no fundo. E para poder fazer uma navegação de fundo. Tem um autodef, autored, e tem um autodef também. Ele vai automaticamente manter aquela distância do fundo. Você coloca ele para 2 metros e vai manter a 2 metros graças ao profundímetro. As lâmpadas funcionam com 115 volts. Tem também a LED. O sonar tem uma cabeça compensada com óleo especial. Esse óleo você não deve mexer nisso. Já vi muita gente mexer e danificar. É um óleo especial. Não pode pegar poeira nem nada. Gire no seu interior emitindo ondas de alta frequência que batem nos alvos e retornam. O circuito verifica esse tempo de ida e volta da onda. Determinando assim a distância dos alvos, targets. Você pode estudar isso. Tem na internet aí um estudo sobre ondas. É parte de física. A telemetria é através de dois computadores. Um na superfície, que é o surface control van, e outro no veículo, subsia RV. E se comunica através de fibra ótica do umbilical. Em resumo, por exemplo, quando o joystick é acionado para a frente, teremos 5 volts analógicos indo para um circuito, que vai transformar em 5 volts digital. Depois, novamente, o sinal óptico. E através da fibra ótica vai chegar até o computador do veículo. Onde o sinal é novamente convertido em 5 volts analógico, acionando a servo-válvula dos motores axiais. Então é uma coisa complexa. Mas que você vai entender e aprender com o tempo. Temos aqui uma placa de fibra ótica. Modern Board. Depois, na parte de manutenção, vou mostrar para vocês mais ou menos o funcionamento. Como é que é o sinal de fibra ótica. Como é que ele entra e tal. Né? Para você entenderem melhor sobre isso. Então, saindo da... Termination Box. Nós temos um cabo direto para HPU, que é o motor elétrico. E bomba hidráulica. Né? Para um Work Class, poderia ser 3.000 volts, 3 fases sem HP. E a bomba A10V, com 2.800 psi de pressão. Depois nós vamos ver um pouco, uma animação, né? Do fabricante que eu tenho. Vou mostrar para vocês como é que funciona essa bomba A10V. Né? Para vocês poderem entender melhor. Sai um cabo para a caixa de transformadores. XFMR, que é transformer, para a conversão dos 3.000 volts em tensões de 15 a 115 volts. É claro que tem alguns trabalhos com transformadores toroidais, já recebendo 480 volts e se convertendo. Mas aqui, alguns sistemas trabalham com 3.000 volts. E um cabo compensado, ligado diretamente para a garrafa eletrônica, contendo fibra ótica. Esse cabo, ele é compensado e tem, geralmente, 4 fibras. Uma single mold e três multimolds. Ou então, todas quatro single mold. Nós vamos entender melhor isso depois. A electronic bottle, que é uma garrafa, né? A eletrônica, ela possui diversas conexões com cabo compensado. Conectores especiais, tipo button, para sensores, equipamentos e outras caixas de junções. Essas conexões para iluminação, câmera, gyro, profundímetro, sonar, compensadores. A TCU, que tem a servo-válvulas e controles dos motores hidráulicos e thruster, costuma ter até compensação própria. Que é a thruster control unit. E a HCU, que é a HCU, que é a HCU, que tem servos solenóides para ferramenta de controle proporcional de fluxo hidráulico e costuma ter também compensação própria. Então, nós temos aqui, só para vocês verem, é a termination box. E aqui a caixa de transformadores toroidais. Então, ela recebe um cabo que vem direto da superfície. Desculpa, esse cabo aqui. Esse cabo azul é o cabo de fibra ótica compensado. Esse cabo aqui sai para o transformador aqui. E o outro vai direto lá para a HPU. Aqui nós temos a HPU, que é o motor elétrico com uma bomba. Essa bomba auxiliar. A bomba principal está do outro lado. É um motor, gira as duas bombas ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, tem um filtro aqui, que é o filtro de pressão, de alta pressão dessa auxiliar. Aqui é só para vocês verem, ter uma visão mais ampla. É a mesma foto daqui. Então, olha. Saindo da termination box, o cabo direto para a HPU, que é o motor elétrico. E bomba hidráulica. Conforme eu já tinha falado aqui para vocês. Nós temos aqui a garrafa eletrônica, eletrônica e boto, que eu citei aqui. Eletrônica e boto. Tem diversas conexões. É cabo para tudo quanto é lado. É cabo de câmera. Cabo de sensores. Cabo da survey. De caixa de distribuição. Aqui chegando o cabo de fibra ótica. Isso é um modelo, tá gente? Tem vários modelos no mercado aí. Nós temos também que a Jairo trabalha com referência. É importante vocês saberem isso do veículo. É um giroscópico. É uma bússola. Trabalha com norte magnético. Defasado, verdadeiro, em 22 graus. Ou seja, para você apontar para o norte verdadeiro, teremos que mostrar em direção 22 graus leste. Porque ele é norte magnético. Você tem algumas que é fibra ótica, né? Que são mais precisas. Mas pegam sempre o referencial norte magnético. Tem algumas que é verdadeiro. Aí já você, na compensação dela, você adiciona, dependendo do local onde você está, pelo GPS, quantos graus vai ser, 21 vírgula, alguma coisa, se quiser ser mais preciso. Aqui no Brasil, a gente trabalha com somando 22 graus. Essa diferença não vai influenciar muito, não. Sonar também é fundamental para a navegação. Localização de alvos, principalmente quando a visibilidade não é boa. Já naveguei somente pelo sonar. É possível? É. É complicado? É. Tem que ter muita experiência. Outro recurso é a tela do SIMRADE, que eu vou mostrar para vocês também. É fantástico. Tem até um videozinho aqui. Ela pode ser disponibilizada pela unidade marítima para a equipe do RV. Nem sempre é possível isso. Ela mostra a posição do RV através do sinal do transponder, verificando a navegação da tela, com a escala referencial obtido pela posição da unidade. Outras informações também podem ser disponibilizadas do transponder, como pressão e profundidade. Então, você tem aqui um... Esse aqui já é acionado o RV com um alvo aqui. Esse alvo aqui, por acaso, é um cardume de peixe. Quer dizer, ele é muito sensível. Ele pega tudo. Você tem as escalas aqui. A escala está de 200 metros. Aqui, 200, 400, a 500 metros mais ou menos está o cardume de peixe. Essa tela aqui é o do SINHAD. Esse é um modelo mais simples de embarcação pequena, mas na plataforma ele vai aparecer essa tela aqui. Principalmente porque o SINHAD tem um trabalho para ajudar na descida dos RISES. Então, ele apresenta essa tela para o navio ou para uma plataforma, onde você tem o posicionamento dele acústico também. E através dos transponders, você consegue pegar essas informações e traçar numa tela aqui, que é disponibilizada muitas vezes para o RV. Essa tela que o RV costuma utilizar. É a tela que eles utilizam lá na ponte de comando, na bridge. Então, você vai ter a posição aqui da plataforma, ou do navio, ou direção dele, que ele está olhando. Aqui, geralmente, é norte. Então, você está vendo que ele está olhando defasado do norte. Tá? O norte, geralmente, é o norte magnético. Está defasado. E aqui seria a posição do RV, por exemplo, lá no fundo. Então, é uma facilidade para você descer com o RV, verificar a posição de equipamento. Eu tenho um vídeo aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Tá? É até interessante. Ele mostra aqui como é que seria esse sistema acústico. Só para vocês saberem. Terem uma ideia. É um vídeo até rápido, 3 minutos. Né? Tem um navio lá com a posição. O RV está lá no fundo. Né? E ele pega esse sinal todo e coloca naquela telinha lá que eu mostrei para vocês. Né? Eu acho que vocês já viram aqui que eu mostrei essa tela aqui. Né? Vai aparecer justamente a transposição desses sinais aí. Ele vai saber tudo o que tem no fundo. Aonde que está a localização. Nossa! E isso ajuda muito o RV. Não interessa a profundidade. Ele tem modelo para tudo. Para trabalhar com mil metros, dois mil, três mil, quatro mil metros de profundidade. De operação. Ele consegue. Esse aí é um modelo até interessante. Né? Chamado de GAPS. Esse é esse vídeo mais da apresentação dele. Aqui na frente, depois, você vai ver a operação com o RV e o sinal dele. Tá? Adiantar um pouquinho aqui. Aí, começa a emitir os sinais, os transponders. E o RV vai lá, sabe a localização. Né? Sabe a posição dele em relação à embarcação. Né? É muito legal. Tá? Muito legal mesmo. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Para vocês verem. O RV desce, se guiando por esse sinal. E vendo esse... Essa tela aqui. Que ele vai mostrar a posição para onde você está indo. Se você está se afastando. Está se aproximando. Então, pessoal. É... É isso aí. A nossa aula sobre gerador e veículo. Termina aqui. Né? Obrigado aí por terem assistido. Né? E vamos esperar que vocês aproveitem a próxima aula. Que é a aula 10. Tchau. 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 Tchau.